É, meus amigos, já estamos aí no ano de 2022 e devemos ter novidades, eu acredito que muito em breve, de Multiversos, joguinho aí feito pela Warner, que vai envolver ali várias propriedades intelectuais da empresa e tudo. E recentemente, o cara responsável pela direção do jogo fez um tweet ali acerca de personagens de Mortal Kombat integrando o Multiversos. E é sobre isso que nós vamos comentar aqui com vocês hoje. Eu não estou sozinho, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios do Multiverso aqui. Exatamente, rapaz. Alanios, que estava no Void Temporal da Crônica em um período aí, saiu e está de volta. Voltei e voltei acompanhado com o Zenitsu. Cara, esse Zenitsu é muito foda. É brabo, né? E é isso daí, Alanios. O cara postou uma parada ali, meio que tipo, não querendo dizer, mas querendo dizer, sobre personagens de Mortal Kombat envolvendo aí o Multiversos e tal. E é sobre isso que nós vamos comentar aqui com vocês. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, aquele procedimento que você já conhece aí. E vamos lá, Alanios. Deixa eu trocar a nossa tela agora, para o pessoal começar a entender o que está rolando aqui. E a gente também discutir um pouquinho, dar a nossa opinião a respeito. Vamos lá. Estamos aqui com o tweet do Tony Ruin, que é o diretor aí, responsável pelo Multiversos, que está produzindo o jogo e tudo. Ele comentou aqui recentemente, no dia 30 de dezembro, falando o seguinte, definitivamente não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas, se você fosse escolher dois personagens de Mortal Kombat para poder se juntar ao Multiversos, quais vocês escolheriam? Primeiro de tudo, isso daqui, eu estava falando com o Alanios, isso daqui é balela, tá? Porque o cara falando, definitivamente não estou falando que isso vai acontecer, mas se pudesse escolher, quais vocês escolheriam? Mas, mano, Mortal Kombat é um jogo que é uma propriedade intelectual da Warner aí. Está vindo Multiversos que está trazendo todo mundo, até a Arya Stark de Game of Thrones o negócio vai ter. E não vai ter personagens de Mortal Kombat nesse meio aí, e o cara ainda me manda uma dessa? Na minha humilde opinião, eu acho que vai ter sim personagens de Mortal Kombat. Eles só não quis confirmar 100% aqui, para poder fazer uma pesquisa de campo. O ponto é que, assim, eu acredito que isso seja até uma forma dele se proteger, né, Caio? Se ele chega e fala assim, ó, definitivamente, eu não estou falando que isso vai acontecer. Se ele não fala isso, todo mundo sai falando por aí. Ah, o cara falou que vai acontecer, ó, o cara, inclusive a empresa, começa a cobrar e fala, ó, você não falou ali o bagulho ali, tá contando, né? Vamos ver se o seu salário vai custar. Aí ele vai falar, não, mano, eu estou falando aqui, ó, eu não estou falando que isso vai acontecer, porque eu quero proteger o meu salário, e eu quero o Sub-Zero, pronto, pode encerrar o vídeo. Mas que isso, mano, assim de uma vez já, eu acho que não é surpresa para ninguém, né, o Alanis falando que quer o Sub-Zero, eu quero o Scorpion, então pronto. Cara, valeu o fumo, Alanis! Já tem os dois personagens que ele está falando ali, então já era, sacou? Mas assim, cara, discorrendo um pouquinho aqui sobre isso que ele está comentando e tal, mano, eu acho que é meio óbvio que a gente vai ter sim personagens de Mortal Kombat aparecendo aí no jogo do Multiversos, porque não faz sentido não colocar, já que é uma das propriedades mais famosas aí da Warner e tal. E sobre personagens, assim, que poderiam integrar o roster, pô, eu e o Alanis já dissemos aqui os nossos desejos, e eu acho que seriam as opções mais óbvias também, padrão, porque são os personagens mais populares do jogo, querendo ou não. Mas, tem alguns outros personagens que a gente poderia sim pensar que se encaixariam bem nessa proposta do Multiversos. A gente não sabe se eles vão se ater apenas a dois personagens do Mortal Kombat, pode ser que mais pra frente eles coloquem mais, eles coloquem dois inicialmente aqui, pá, dependendo do retorno que tiver aí, a inclusão desses personagens, eles vão trazendo mais aí no futuro, porque eu acredito que esse jogo, Alanis, ele vai levar um bom tempo aí sim no mercado, porque ele é um jogo free to play e eles devem cobrar as DLCs. Conforme for o rendimento dele aí, após o seu lançamento e tudo, inclusão até mesmo em campeonatos, assim, rapaz, eles podem levar esse jogo aí por muito tempo e incluir mais coisas conforme a comunidade vai pedindo, entendeu? Eu já vi campeonatos daquele Smash da Nickelodeon, é um jogo que ele é muito competitivo, ele tem até algumas mecânicas ali que são mais bem elaboradas pra competição do que o próprio Smash Bros, que ficou anos aí. Tanto que, na verdade, assim, o core dele é focado no jogo neutro ali do Smash Bros do GameCube, lá, acho que é o Melee, que ficou anos e anos e anos na EVO. Ele tem um core de gameplay muito bom, e aí se o Multiversos for pelo mesmo caminho, trabalhar esse core competitivo ali no gameplay e tal, eu não lembro se eles falaram que vai ter rollback ou não pra jogar online. Isso é um ponto essencial pra ele ganhar público, o rollback Netcode, pra poder jogar online com uma baita galera e tudo mais. Então eu acho que se eles focarem por esse lado, eles vão se dar bem, e aí o jogo vai ter popularidade e tal, porque personagens eles já têm. O Batman aqui, que eu diga, eu sou à noite. Ele falou aqui. E assim, pensando em termos de personagens de Mortal Kombat ali, ele falou pra galera escolher, né? Pra galera opinar lá sobre quais eles gostariam de ver. Muita gente nos comentários falaram Scorpion Sub-Zero, que são os meios padrões assim. Mas, eu tava até conversando com o Alanius, alguns outros personagens que se encaixariam bem com a proposta de jogabilidade do Multiversos aí, por exemplo, é o Liu Kang, também se encaixaria muito bem com os poderes que ele tem ali, as habilidades de artes marciais e tal. Inclusive, o próprio Salsicha, mano, ele tem uma skin de Bruce Lee, mano. E o Bruce Lee se assemelha muito ao Liu Kang, entendeu? Na verdade, o Liu Kang foi inspirado no Bruce Lee. Então ele se encaixaria muito bem nessa proposta. Eu acho que a própria Sonya, o Raiden também, né, Alanius? Seria um personagem bem interessante poder integrar aí o roster dos personagens do Multiversos. Então, assim, são muitas opções legais, né, mano? O que você acha? É, ó, Johnny Cage, Liu Kang, Sonya e Raiden, cabe lindo assim, ó. Há muito tempo atrás, tinha-se a discussão do Sub-Zero entrar no Smash Bros, porque ele só congela, né? Então, ele não faz nada, assim, além de arrancar a cabeça dos outros. Então, é bem inofensivo. Então, nesse sentido, eu acredito que se eles fizerem de forma um pouquinho elaborada o arpãozinho do Scorpion ali, que é só não sair sangue. Dá pra colocar até o Scorpion ali na parada e tal. Quem que eu acho que não entraria, assim? É, eu não gosto do Keino. Pra mim, o Keino não entra, o Cabal não entra, porque ele bate com duas Hulk e Blade, o Keino taca faca nos outros, né? O Scorpion pode fazer um lacinho pra ele jogar no cara ali. Então, ele joga o bagulho, em vez de cravar, ele gira em volta e prende. A parada, cara, que eu vejo é assim. Além desses que a gente comentou, que são os principais, né, vamos dizer assim, do Mortal Kombat 1, né? Os demais que eles fossem colocar, não tem um apelo comercial que eles precisariam pra esse jogo, eu acredito. Porque, pra fãs de Mortal Kombat, eu acho que esses padrões que a gente mencionou seriam os ideais. Qualquer coisa além disso, eu acho que já não venderia tão bem, entendeu? Principalmente pra quem tá jogando multiversos, não pelo Mortal Kombat, mas pelo multiversos. Sem dúvida. A gente precisa olhar pelo multiversos. O que que tem no multiverso? Qual é o nível de agressividade representado ali? Qual é o tipo de personagem que a gente tem que se encaixaria no meio daquele roster e pareceria parte daquele universo? Porque tem personagem que você coloca ali que se você olhar junto com os outros, ele faz parte, ele se mistura. Nesse sentido, Sub-Zero e Scorpion, por exemplo, seriam muito bons, porque você tem ali um Batman, que é um cara mascarado, e você tem ali o Scorpion, que é um ninja. Então, você tem essa semelhança. Então, eles acabam se misturando bem ali no roster. Mas se você pega, por exemplo, o Superman do lado do Kano, é estranho, né, mano, você pensar. É, entendeu? Essas relações precisam ficar muito boas dentro do roster do próprio jogo pra o cara olhar e falar, boi, esse personagem é de outro lugar, mas ele tá aqui e coube muito bem. É o porquê do Ryu, por exemplo, não ter aparecido até agora em Mortal Kombat. Não é por questão de direitos em específico. É porque não casa mesmo, né, mano, a proposta. Não casa com a proposta. Entanto, o Jason, nossa. Igual, eu não consigo imaginar eles podem até fazer isso, sei lá, mano, mas eu não consigo imaginar um Shao Kahn no Multiversos, sabe? É estranho, porque o Shao Kahn, ele é conhecido pelo quê? Por sua brutalidade, o cara é muito mal e tudo, né? E o Multiversos não é pra ser um jogo assim. Imagina, no Multiversos ali, o Shao Kahn pegando o... O Salsicha. O Salsicha é certeza que vai estar lá, né? Imagina o Shao Kahn pegando o Salsicha, assim, ó, pela cara, tacando no chão, pegando a marreta e... O que as criancinhas vão pensar? Não tem Scooby que salve, tá ligado? Exatamente, cara. Então, eu acho que não casa, entendeu? Eu acho que se eles forem pra um caminho, assim, onde eles vão colocar personagens de Mortal Kombat, vai ser pros padrões. Por mais que o cara esteja fazendo uma pesquisa de campo aqui, eu acho que ele já tem meio que bem definido ali quem eles querem colocar. Ele só tá perguntando realmente poder saber quais seriam os maiores desejos da comunidade. E assim, a gente deve ter novidades do Multiversos, eu acredito que em breve. Aí, o ano já começou e tudo, eu acho que eles não vão demorar muito mais pra poder trazer novidades desse jogo pra nós, assim como o Netherrealm com o seu próximo jogo, não sei, né? Vocês vão esperar algum evento específico? Ou se eles vão, né, supetão trazer alguma coisa pra gente? Vamos aguardar aí os planejamentos, poder saber como é que vai ficar. E agora a gente quer saber de você, meu querido espectador, espectadora, o que vocês acharam aí dessa questão do cara perguntar quem que a gente gostaria, né? Os dois personagens de MK, pra se juntar o Multiversos. quais pra vocês aí seriam os ideais? E se vocês também concordam com o que a gente comentou aqui sobre eles trazerem esses padrões e ter alguns que não combinam com essa proposta. A gente vai adorar ver os comentários de cada um de vocês aí. E, novamente, não se esqueça, deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau, tchau, tchau.